Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Fri. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo. E é Natal. Não, ainda não. Ainda não é época. Ainda não. Mas aqui atrás é Natal. Estamos em Gramado, Rio Grande do Sul. E vamos mostrar para vocês um pouquinho da cidade. Então, vem com a gente. Estamos em frente. Vila Santa Claus, Gramado. É uma vila. Toda enfeitada para o Natal. E as pessoas que trabalham aqui, também usam trajes de Natal. Ao fundo ficam os restaurantes. Vila Santa Claus. Ali tem um correio do Pai Natal, do Papai Noel. Se você quer escrever uma portinha para o Papai Noel, é agora. Você tem um pedido para fazer para o Pai Natal? Para o Papai Noel? Você não tem? Ah, e será que ele atende o meu pedido? Acho que sim, o Pai Natal atende todos os pedidos. Hum, correio para o Papai Noel. É aqui que se faz o pedido. Que entrega. Ele, no momento, ele não está. Mas ele vem ver todas as cartinhas. Ó. Coloca-se aqui a sua cartinha. E envia para o Papai Noel. Tem que escrever as coisas que você fez esse ano. O seu pedido. E entregar aqui no correio do Papai Noel. E você vai fazer o seu pedido? Você se portou bem esse ano? Sim. Eu me portei. Você também se porta ou não portou? Não sei. Acho que não. Isso é muito legal. Traga o seu filho aqui, nesse correio do Papai Noel, que é muito interessante. Você pode entrar aqui no correio do Papai Noel. É gratuito. Visitar tudo. São três salas. É a garagem. É a sala do Papai Noel. E também a parte do correio. Muito interessante. Fazer a cartinha. E fica aberto o ano todo. É uma opção. Você que tem filhos, venha para cá conhecer esse correio do Papai Noel. Só que como o Papai Noel é muito ciumento, ele não permite que grave. Ele tem medo dessas tecnologias. Então ele não permite que grave e nem tire fotografias lá dentro. Mas o nosso cérebro, a nossa visão, vale bastante a pena registrar. E aqui são as lojinhas. E durante o ano todo, ela está assim, toda decorada. É Natal o ano todo. Ó. Está sempre decorada. Está aqui na cidade de Gramado. Pessoal, a Vila Santa Claus, que é Natal o ano todo. Fica bem de frente. O mundo do chocolate Lugano. Não tem erro. Se você quiser vir aqui nessa Vila Santa Claus e curtir o Natal o ano todo, é só atravessar a rua. E não se esqueçam de escrever a sua cartinha para o Papai Natal. Ou Papai Noel. Papai Noel. Que o correio dele é aí dentro. Que bonito esse hotel. Tudo nesse mesmo estilo europeu. Cidade inteira de Gramado é assim. Museu Medieval Castelo São Jorge. Castelinho, mas está fechado. Se você quiser renovar os seus votos, ou até casar aqui, como lá em Las Vegas, tem essa capela aqui do Elvis. Aqui em Gramado, na Rua das Hortências. Vem tacar a casa ou renova os seus votos, que vai ser muito legal. Olha lá, pessoal. Estamos aqui em frente ao Elvis. Casamento dos sonhos. Você paga R$ 90,00 para entrar e ganha um ingresso para o Selfie, que é também um outro local temático. Quando você tira muitas fotos, tem vários cenários, você que gosta de Selfie, não pode perder essa atração aqui em Gramado. E se você quiser só fazer o casamento, R$ 45,00, na metade do preço. Como foi falado, o pessoal casando aqui na capela, no casamento dos sonhos. Capela do Elvis, como lá em Las Vegas. Parada na beira da estrada, onde vende o pinhão cozido. Tem mel e tem o pinhão também para cozer. E é bom o pinhão? É cozidinho, é uma delícia o pinhão. Você gosta? Eu gosto muito. Olha, pessoal. O pinhão, ela vem assim, olha. É a pinha. É fechadinha assim. Depois ela vai abrindo, vai abrindo e ele fica assim, olha. Está vendo? Bem interessante. E ele também tem aqui o mel. Olha, isso aqui é para abrir a castanha para comer. E é cozido só com sal. Muito bom. E aqui nós vamos provar. Olha, gente, quentinho. Olha, saindo a fumacinha, vocês estão vendo? Hum, cheirinho de pinhão cozido. Ai, está quente. Está caimando a mão? Está. Quentinho, quentinho. Ah, você tem que tirar para mostrar como que é. Olha que golosa. Já põe tudo para a boca. Ó, cheirinho de pinhão. 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 E essa mulher está com muita pressa? Abre lá. Está quente, né? É que está muito quente, pessoal. Então, ela está queimando a boca. Queimando a mão mesmo. Na mão. Para quem não conhece pinhão, porque na Europa não tem, só tem pinholes, isso é um pinhão. É um pinholes grande. Ele é grandão, cozido com sal e é delicioso. É muito bom. Ó. E a gente come assim na boca mesmo, apertando no dente e come todo. Eu descasquei esse, só para vocês verem. E é assim, pessoal. O senhor está me explicando que as pessoas, às vezes, comem o pinhão e falam, ah, o pinhão ficou duro. Ele falou, o segredo é cozinhar sem sal. Depois que você vê que ele já está molinho, daí você coloca o sal e deixa ele curtir ali no sal, para ele pegar o sal. Mas o segredo para ele ficar macio é cozer ele sem sal. Isso é muito bom. Que saudades. Porque eu estava de um pinhão. Fica aqui a barraquinha, pessoal. Na beira da estrada, a chaminé funcionando ali, ó. Sai no fumaça da chaminé. Bem na beirinha da estrada, tem aqui um pátio grande para parar o carro. Daí estamos aqui. E como que é, Pri? Vim para as Serras Gaúchas e não comer pinhão é a mesma coisa que ir para Roma e não ver o papa. Mesma coisa. Você tem que aproveitar, porque o pinhão é dessas regiões mais frias. Também tem em Campos do Jordão e São Paulo também há pinhões. Mas o forte mesmo é aqui no sul. Coloca isso no seu roteiro. Coma pinhão aqui nas Serras Gaúchas. E assim foi. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Dá o seu like. Compartilha nas redes sociais. E faz o que mais com o sininho. E o sininho, não se esqueçam do sininho. Porque cada dia são vídeos novos. São curiosidades. Muita viagem. Porque o nosso canal é Viagens e Curiosidades. E estamos aqui de férias no Brasil. Então, Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.